Na quinta-feira agora, quando se abriu o site do UOL, no computador, no celular, estava lá bem no começo, todos os tipos de violência contra a mulher aumentaram em 2022. Essa informação terrível é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mas tem um dado muito positivo ali, no meio dessa lama toda, e eu vou te falar qual é. Aumentou muito o número de medidas protetivas, que é aquela decisão da justiça que obriga o agressor a ficar longe da mulher. Não pode nem se aproximar, nem ligar, nem mandar mensagem por WhatsApp, nada. E já são 50 registros de medida por hora aqui no Brasil. Muitas vezes, gente, é só isso que a mulher quer, né? Paz. A gente conversou com algumas que conseguiram medidas protetivas nos últimos anos, e uma delas foi a atriz Cristiane Machado, vítima de violência em 2018. E ela diz que muita gente fala que é só um papel, né? Mas pra ela foi a garantia na justiça de que ela estava correndo risco, né? Alguém ali disse, né? Uma instituição chancelou esse risco que ela estava vivendo, que ela sabia que ela estava vivendo. E foi o que a salvou, porque embora o agressor tenha se aproximado dela, descumprindo a medida, ela pôde reclamar toda vez que ele se aproximava e amparada pela lei. Ô Cris, esse número é quase pra gente comemorar, né? Me chamou muito a atenção e eu fiz questão de trazer aqui pra nossa conversa. Você acredita que esse aumento se deve a quê? Pra comemorar no sentido de que as mulheres estão conseguindo ajuda, né, Camila? Porque os números são super aterradores e desesperadores, porque é muita violência ainda no Brasil contra mulheres e crianças e adolescentes. Então, os números são muito altos e eu acho que você destacou um ponto, enfim, pra gente ser um pouco otimista. Acho que esse aumento tem a ver com a gente pedir mais ajuda e saber melhor os nomes das violências que a gente está sofrendo. A gente entender, a gente está aí levando informação o tempo inteiro e muitos casos públicos também, influências e estrelas aí estão dividindo os seus sofrimentos. Falando sobre isso, isso também ajuda as mulheres a se encorajar. E eu acho que é muito surpreendente que 50 medidas protetivas tenham que ser dadas no Brasil por hora pra proteger mulheres de morrer. Porque, basicamente, a gente está falando disso, né, de uma, enfim, mitigação desse dano maior. Você fala, Camila, você me interrompeu. Não, desculpa de interromper que eu vi que você estava querendo explicar, porque vai escalando, né, é isso que a gente vê nos casos, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito importante. E aí, eu acho, Camila, você pergunta a que se deve esse aumento. E eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, que são legislações recentes que contribuem pra isso acontecer. Então, o crime de stalking, né, aquela perseguição, ser reconhecido como crime, não era antes. Então, antes, há três anos, eu estou falando de ontem, né, Se eu estivesse sendo perseguida por um homem, eu não tinha como chegar na delegacia e pedir uma medida protetiva, porque esse crime não era reconhecido. Ele não te fez nada, ele não te encostou a mão. Por que você está pedindo isso? Então, às vezes, se eu estou sendo perseguida por um cara com quem eu nem tenho relação, um desconhecido, e o sujeito está plantando em frente à minha casa, me ameaçando, sei lá do quê, antes eu não tinha uma ferramenta de proteção, agora eu posso ir na delegacia pedir uma medida protetiva. E como você falou, se um sujeito que tem uma medida protetiva, ele burla essa medida, descumpre, ele pode ser imediatamente preso em flagrante. Então, é uma medida muito eficiente também para evitar que esses crimes de perseguição, de ameaça, escalonem para a morte. Então, acho que essa tipificação do stalking foi importante, e acho também que foi importante uma decisão do Supremo no ano passado, que permite que os próprios policiais, na hora em que a mulher vai pedir o socorro imediato, o próprio policial pode tomar a decisão de dar a medida protetiva, que antes precisava ir para um tribunal, ir para um juiz, o juiz... Agora, o juiz ou a juíza tem que revalidar em 24 horas essa medida. Mas se a mulher chega de madrugada ou de manhã numa delegacia desesperada, e pedindo à polícia uma ajuda, a própria polícia ali pode tomar essa decisão. Acho que isso impactou também no número, Camila. E eu conheço gente que teve medida protetiva, tem medida protetiva até, e eu considero uma medida muito eficiente contra o feminicídio, porque às vezes você fica sem saber o que fazer, vai escalonando, você sabe que aquela mulher está sob ameaça, e a medida protetiva já coloca esse cara numa situação de muito alerta, né? Ele já perde um pouquinho a sensação de impunidade completa quando ele ameaça a vida de uma mulher. Exato. No mínimo, tem alguém de olho nisso, né? E enquanto você falava sobre crime de stalking, Cris, eu achei muito bom você tratar isso. Eu vou fazer uma pergunta para a Sema, mas antes da gente ir, eu queria só falar que isso é muito importante, né? Porque muitas mulheres relatam o desespero que elas ficam só de receber uma mensagem do cara. Não tem aquela pessoa que te tira meio do sério, só de você ver aqui, pega o celular, mensagem de quem? Você já começa a ficar nervosa? Todo mundo tem isso, não tem? Você imagina de uma pessoa que te agrediu. Não pode mais mandar mensagem com uma medida protetiva. Isso deve ser tão bom para a cabeça dessa mulher que, olha, a gente só tem que apoiar mesmo que se peça cada vez mais, né? A nossa produtora, Rafaela Polo, entrevistou uma outra vítima, ela é gaúcha, tem 28 anos, mas preferiu que a gente não falasse o nome dela por medo do ex. Ela levantou um outro ponto. Ela disse que para ela foi boa a medida protetiva, principalmente porque ajudou a ela não ceder aos apelos e à pressão psicológica do ex para que eles voltassem depois da agressão. Porque tem uma manipulação, uma ligação emocional difícil de quebrar, a gente sabe, a gente já falou disso aqui. Ele agrediu ela depois de nove dias dela ter dado à luz. Imagina como ela estava frágil. E mesmo assim, conseguiu a medida e foi o que fez ela se manter firme aí e prezar pela própria vida, né? E diante disso, Sema, então, para a gente conversar aqui, é importante falar, né? Como é que funciona essa medida? Como é que a mulher pode pedir, né? A Cris antecipou um pouquinho. Mas explica para a gente, então, como é que funciona isso? Por favor. Sim, cá, vamos lá. Vou antecipar aqui. Gente, desculpa essa voz já está para rachada. Agora, como diria a minha mãe. Eu estou com uma crise de rinite péssima. Ela deu uma cirrada logo agora, mas está tudo certo. Se Deus quiser, não vou espirrar. Não, estou ouvindo perfeitamente. Fique tranquila. Está ótima. Bom, mas a Cris antecipou um pouquinho. E é isso, assim. A gente tem a ideia de que as coisas são muito burocráticas, porque elas sempre foram, elas são, mas diferente do que muitas mulheres podem pensar, a gente não precisa de um processo aberto, um inquérito policial, boletim de ocorrência, para conseguir acessar a medida protetiva. Um depoimento a um policial, apresentar por escrito os motivos que fazem com que você precise desse tipo de proteção, já deveria ser o suficiente. Então, o agressor, ele precisa ser intimado. A partir de então, ele é avisado que existe uma medida protetiva valendo e que ele precisa estar a X metros de distância. Não pode ligar, não pode mandar mensagem, como você mesma acabou de reforçar, Camila. E a pena para o descumprimento da medida pode ser de seis meses até dois anos de prisão. Mas a gente sabe que existe, assim, uma série de possibilidades de fazer isso dar errado. Por mais que precise ser uma coisa rápida, pode ser que demore um pouco mais. Em algumas regiões, pode ser que tenha uma necessidade, uma dificuldade maior para acessar. A gente sabe que em territórios periféricos, as mulheres, muitas vezes, se sentem mais ameaçadas porque existe um policiamento mais escasso, existe uma desconfiança se, de fato, esse apoio vai acontecer ou não. Mas a gente precisa romper essas barreiras. E aí, eu acho que também é importante a gente comunicar para quem está perto da gente. Conseguimos uma medida. Já é importante comunicar sempre, na verdade. não é, meninas? Mas conseguimos uma medida, comunica também às suas amigas, a familiares, para que essas pessoas também ajudem a esse policiamento e a intimidar essa pessoa. Sabemos que uma medida está valendo, sabemos que você precisa manter x metros de distância, não pode ligar, e se isso acontecer, a gente vai denunciar. Então, acho que esse policiamento próximo, ao nosso redor, também é muito importante para fazer com que o agressor se sinta realmente intimidado a não entrar em contato com essa mulher porque a gente sabe que eles existem mesmo assim. É, excelente, Sema. Achei muito bom isso de avisar mais pessoas para todo mundo ficar de olho e ajudar, né? E lembrando, gente, que muitas mulheres, elas não querem denunciar o agressor, não querem que ele vá preso, não querem que tenha processo. Às vezes é o pai do filho, é querido pela família. A situação é muito mais complicada do que parece para quem está de fora, viu? Eu escuto histórias de mulheres, as duas que estão aqui comigo também, escutam há muito tempo, a gente cobre essa área e dá para garantir, a maioria delas só quer viver sem ser incomodada pelo ex, sabe? A princípio, começo de tudo. E a medida protetiva pode garantir isso. Claro que tem muitas falhas e problemas, né? Falta de monitoramento dessas medidas, mas quanto mais mulheres pedirem, melhor vai ficar esse serviço, né?